Então aqui já tem a resina epóxi com pó de madeira e pó de sílica em todo o contorno ali. E agora eu vou colocar a placa do Converse aqui a bom bordo. Beleza? Aqui ainda não passei cola, vou fazer primeiro a metade esquerda e depois a metade direita. Falou. Olha aí, então está instalado o deck aí, está esperando curar agora. Posicionei a placa e parafusei ela, são parafusos temporários. A hora que o silicone, o epóxi secar e curar completamente, eu retiro esses parafusos. E depois aí vai vir com fibra de vidro e manta para terminar de reforçar o painel. E é isso aí, agora eu vou fazer a Boreste, mas é a mesma coisa. Então depois eu faço um take aí com as duas placas instaladas. Valeu! Bom pessoal, aqui então o Converse de Poupa finalmente finalizado do ponto de vista estrutural. aqui vai estar faltando, mais para frente vai ser lixado, colocado manta, fibra de vidro e resina epóxi para terminar de garantir a resistência e a abrasão. E também conferir mais resistência estrutural, mas ele está já posicionado certo, tudo certinho, aqui dentro a caixa da bolina já está completamente vedada. Ali aqui o nosso cabo guia para poder puxar aí o cabo definitivo da bolina e aí aqui uma visão de como que, não sei se vai ter luz suficiente, mas como que fica aí por dentro. Depois eu vou tirar esse plástico, ali a vigia da caixa da bolina né, para poder acessar, porque agora com o deck completado não tem mais acesso aqui por cima. E aqui eu estou preparando o outro deck que tem, que vai lá na proa, mas aí já vai ficar para um próximo vídeo como que eu estou fazendo isso. Então é isso aí pessoal, está terminado o deck. Valeu por acompanhar, se inscrevam, se gostarem do conteúdo compartilhem, bons ventos e até a próxima. Valeu!